Olá pessoal, meu nome é Júlia Kisaki, estou aqui mais uma vez com vocês para a nossa última aula, que vai ser na verdade uma vivência, né? É uma técnica de improvisação terapêutica. Bom, nesse momento aqui vocês já devem ter passado pelas aulas teóricas, né? Pelas aulas práticas com Marcos e eu espero de coração que vocês tenham aproveitado esse material que a gente preparou com muito carinho, né? Pensando aí nesse contexto que a gente vive, né? Nesse contexto pandêmico que a gente passou aí durante o ano de 2020, que a gente ainda, né? Tem que estar lidando na rotina atualmente, né? Uma coisa que aos pouquinhos a gente vai ter que aprender a se adaptar com essa nova realidade. Então, agradeço de coração a todos que participaram e peço desculpas pelas nossas limitações, até limitações técnicas, né? De ambiente, às vezes tem um somzinho ao fundo ou às vezes a iluminação não é tão legal, a voz não tá muito boa, mas é dentro do que a gente pode fazer e, enfim, eu espero que vocês tenham aproveitado esse material, a gente tá sempre à disposição, o que vocês precisarem, né? Caso vocês tenham interesse em fazer alguma aula ou tirar alguma dúvida ou alguma, né? Indicação, orientação, a gente trabalha dando aula, né? Pra alunos de todos os níveis, incluindo crianças, embora esse curso não englobe muito esse público por conta da linguagem e eu espero que, né? Que a gente tenha ganhado alguns amigos e colegas pra gente poder trocar muitas figurinhas futuramente. Então, nessa nossa última aula a gente vai fazer um exercício prático, tá? que foi pensado justamente não só nesse contexto pandêmico que a gente vivenciou e que a gente ainda vive, mas também na nossa rotina atual, né? Tudo anda muito dinâmico, a gente tem muita coisa pra fazer, às vezes não sobra tempo e a gente fica entrando aí no piloto automático, até que chega um momento em que alguma coisa acontece, né? Ou aparece alguma dor muscular, ou dá algum problema aí psicosomático, algum distúrbio, né? De ansiedade, alguma síndrome do pânico, enfim, o corpo fala, né? Ele reage ao que a gente faz com ele. Então, é importante, às vezes, a gente colocar como prioridade alguns exercícios, né? E é igual estudar música, não precisa ser muitas horas do seu dia, mas cuidar da nossa mente, do nosso corpo, tem que ser uma prioridade. Então, esse é um exercício que pode ajudar em alguns momentos como esse, tá? Lembrando que isso não substitui a presença de um terapeuta, tá? Eu sou musicoterapeuta, sou terapeuta integrada, então eu deixo isso bem claro aqui, tá? Isso não é um atendimento musicoterapêutico, também não é um atendimento arpa-terapêutico. Eu vou usar aqui algumas técnicas de arpa-terapia adaptadas pra você fazer em casa sozinho. Mas se por acaso que você estiver sentindo for muito, né? Muito forte, ou já estiver perdurando por algum tempo, eu recomendo que você procure aí um profissional que possa te ajudar, tá? Um terapeuta, né? Um psicólogo. Inclusive, se quiser entrar em contato comigo no privado, eu tô à disposição também, tá bom? Então, vamos lá. Pensando, então, nesse contexto, eu trouxe aqui um exercício pra vocês fazerem com a improvisação, né? Com o instrumento de vocês. Eu trouxe aqui a arpa, né? Que é o meu instrumento principal. E recomendo que vocês se libertem nesse momento, assim, se sintam à vontade, né? Façam no quarto de vocês, num lugar que você se sente bem, pode ser ao ar livre, né? Pode ser num lugar onde você realmente saiba que ninguém vai te incomodar, que você vai conseguir relaxar e se sentir relaxado, tá bom? Você pode colocar uma iluminação indireta, né? Colocar uma luz ali, uma luz violeta, né? Ou uma luz azul, mais fraquinha no fundo. Você pode acender um incenso, você pode colocar uma ponte de água, enfim. Uma luz, né? Uma iluminação de vela. Tudo aquilo que você sabe que vai te propiciar esse momento relaxante, né? E cada pessoa é diferente. Então, você sabe aquilo que vai te trazer esse relaxamento, tá? Beleza. Criou esse ambiente, né? Essa atmosfera favorável. Vamos lá pro nosso exercício. Em musicoterapia, a gente tem um princípio que se chama princípio de ISO, tá? Eu até coloquei pra vocês na apostila, tá? Deixa eu ver aqui, tá na página... Página 13 da apostila, tá? Fala um pouquinho sobre isso. Que significa identidade sonora, tá? Deixa eu voltar aqui. Identidade sonora. E partindo disso, a gente consegue identificar um pouco do que habita o outro, né? Da identidade sonora do outro. A gente tem vários tipos de identidade cultural, cada um é um universo único, né? Agora, quando eu quero chegar em uma pessoa, né? Que tá deprimida, ela tá em um processo depressivo, eu não posso trazer uma música muito alegre pra ela, porque eu não vou chegar nela, né? Eu não vou criar essa ponte de transição. Eu vou bater com a cara na porta, né? E essa identidade sonora é justamente o estado onde a pessoa se encontra, né? Eu trazer uma música que entra em ressonância com o estado em que ela está e aos poucos a gente ir dialogando e eu ajudá-la com técnicas específicas pra ela encontrar um certo equilíbrio, né? Da situação em que ela está e que um jeito onde ela possa viver e conviver de uma maneira mais saudável. Por que que eu tô falando isso, né? A gente não vai fazer isso aqui, mas pensando um pouco nesse princípio, a gente vai usar uma técnica de arpa-terapia, que é uma terapia holística, criada pela Cristina Turing, que tem um pouco a ver com isso, porque trabalha um pouco um assunto de ressonância, tá? O que é ressonância? Ressonância é quando você tá ressoando aí junto, tá? Então, pensando nisso, a gente vai encontrar qual que é a sua ressonância, a sua identidade e a partir disso a gente vai conseguir trabalhar com um pouquinho de improvisação, tá legal? Como que a gente vai fazer isso, tá? Então, vamos lá. A gente vai pegar o instrumento, você vai pegar o seu instrumento, você vai entrar numa posição bem confortável, tá? Inclusive, antes é legal que você faça alguns alongamentos, alguns que eu passei pra vocês na primeira aula. Você pode dar uma alongada, né? Principalmente na região cervical aqui do pescoço, né? Do trapézio, dos ombros, das costas. Dá aquela alongada boa, né? Solta bem o seu pescoço. Pode ficar de pé, solta os braços. Solta, tá? O seu corpo. Se sinta solto, se sinta confortável, tá? E aí você vai entrar numa posição confortável com o seu instrumento. Caso eu tenha um pouco grande, tem uns jeitinhos aí, beleza? Entrei na posição confortável. A essa altura, você já deve ter uma certa intimidade com o seu instrumento. Então, se conecta com ele, tá? Esteja presente com ele. É bom que ele esteja afinado também. E aí você vai fazer uma inspiração profunda, tá? Vai segurar e vai soltar. Sem se preocupar se vai sair voz, tá? Às vezes... Às vezes sai aí um pouquinho da voz. Tá passando até o avião aqui. Deixe isso acontecer. Faça isso algumas vezes, tá? Faça isso. De cinco a dez vezes. É o seu momento. Você não pode ter pressa em fazer esse exercício, tá legal? E aí você vai inspirar dessa vez e vai soltar o ar com o som. Mais ou menos assim. E novamente, até que você consiga soltar uma voz mais linear e mais clara, tá? Sem forçar. Perceba? Vai soltando aqui as suas pregas vocais. Pode ser que saia desafinado. Não tem problema. Até que você consiga... Soltar uma nota. E essa nota é a nota onde você vai se sentir em casa. Onde você vai se sentir 100% confortável, à vontade. É uma nota, né? É um som que você vai emitir. Que é você. Você fala... Aqui eu estou bem. Não está forçando, né? Não está saindo desagradável. Aqui eu estou bem. No meu caso, saiu essa nota. E é o que você vai fazer. Não tem problema se você não encontrar nota específica. Mas é legal que você esteja ali próximo de onde você está emitindo. Desse som que você está emitindo. Justamente para a gente trabalhar com essa ideia de ressonância, né? De identidade sonora. Então, onde você está? Eu encontrei a minha, né? Que no caso, deu a nota ré. Vamos supor que você encontre outra nota. Não tem problema. Pode ser mais grave, né? Às vezes você tem uma voz grave. Encontrou essa nota. O que você vai fazer? Tá? Olhando aqui na sua apostila, eu coloquei como exemplo a nota ré. Que coincidência, tá, gente? Eu juro que não foi pensando nisso. E aí, pensando nisso, a gente vai trabalhar com a escala pentatônica angélica. Que é uma escala, que é uma escala também da arco-terapia. Tá legal? E como que é a estrutura dessa escala? É uma escala que também tem uma formulazinha. Ela é muito simples. Que é essa daqui. Que está aparecendo aqui para vocês. Na página 14, né? Tom, um tom e meio. Tom, um tom e meio. E tom. Ou seja, partindo do pressuposto de que a nota do exemplo é a nota ré. E a minha também é a nota ré. Vou encaixar essa formulazinha. E vai ficar ré, mi, sol, lá, dó. Opa! Essa é a escala pentatônica angélica, tá, gente? É uma escala... Lembra muito a escala pentatônica chinesa. E ela tem uma sensação de suspensão, tá? Essa escala, ela vai trazer uma sensação de relaxamento. Ela vai trazer uma sensação de respiro e de liberdade. Porque ela não tem uma tensão. E ela não faz com que você se sinta preso. Ou que você queira terminar o seu improviso, tá? E aí, o que você vai fazer? Eu coloquei... Vou mandar para vocês aqui um áudio de água. Que eu gosto muito de trabalhar com a água, né? A água, ela trabalha muito com as nossas emoções. Então, você vai colocar esse som de água. Vou colocar aqui também. Acho que deve estar dando para ouvir. E você vai vivenciar a sua escala, tá? E a ideia é que você vivencie essa escala... De forma livre e que você vá buscando cada vez ficar... Entrar numa conexão mais lenta com ela. Porque pode ser que se você estiver muito agitado, você vai começar a improvisar rápido. Mas aí você vai desacelerando, tá? No caso da arpa aqui, eu tenho uma limitação de notas. E eu vou trabalhar dentro dessas notas que eu tenho. No piano, você tem uma grama maior. No violão, né? Você pode fazer isso na voz, na flauta. E vá fazendo movimentos ascendentes e descendentes, né? Pode fazer com uma mão só, não tem problema, né? Inspira. Na hora de descer, você vai expirar. Inspirou. 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 Pode juntar as duas mãos, se você quiser. Inspirou. E aí você vai fazendo a sua criação, né? Você vai trabalhando em cima da sua escala. E você vai perceber que vai trazer uma sensação de conforto, de tranquilidade muito maior, tá? Esse é um exercício que você pode estar fazendo ele durante 5 minutos, durante 10 minutos. Você pode perder de vista, ficar aí um tempão fazendo isso. E, inclusive, você pode fazer para as outras pessoas, né? Você pode fazer, de repente, para um bebê que estiver inquieto, né? Você pode fazer para a sua mãe, para a sua irmã, para o seu irmão, para a sua avó, para quem estiver aí na sua casa. E aí você vai pedir para a pessoa, você vai encontrar o som da pessoa, tá? E trabalhar em cima disso. Beleza? Então, é isso. Essa é uma técnica muito especial. E eu acho que a ideia do simples, né? Que eu falei que eu gosto do menos é mais. Funciona melhor para a gente, em alguns momentos. Então, é uma técnica muito especial. Muito legal. Se você quiser saber mais sobre a arco-terapia também, pode entrar em contato comigo. Tem alguns materiais para poder sugerir, para você se aprofundar melhor. E é isso. Eu agradeço aí de coração, mais uma vez, por ter estado aqui com a gente. Agradeço pelo Marcos também, né? Ele não está aqui comigo agora. Mas a gente gostaria de dizer que esse curso foi muito especial para as pessoas que estavam aqui. E que ele é um pontapé inicial para quem quiser continuar mantendo os estudos com a gente. E, de repente, se alguém tiver alguma sugestão para novos projetos futuros, a gente está super aberto a sugestões, críticas, para a gente poder melhorar sempre. Tá bom? Muito obrigada. Um beijo grande para cada um de vocês. Bons estudos. E até breve. Obrigado. 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 Obrigado.